Vou fazer uma brincadeirinha aqui com você, ok? Vou ver você, o cara rápido de raciocínio. Eu vou falar uns temas aqui. Você começa a dizer o porquê você é contra ou a favor. E eu vou bater o sininho. Quando eu bater o sininho, eu quero que você mude como se você fosse o cara da esquerda e falando o porquê que é ok ou o que não é ok, tá ok? Olha só. A primeira é, você é a favor do aborto? Sou contra o aborto. Por que você é contra o aborto? É impossível, filosoficamente, biologicamente, se provar que não é uma vida. E na dúvida, você não arrisca, você dá um tiro no escuro. Eu sou a favor do aborto, né? Acho que a mulher tem que ter o direito do seu próprio corpo, né? O feto é uma extensão do corpo da mulher. E você que quer ficar mexendo aí no rabo alheio é um cara... E é o mesmo assunto? Você quer que eu mudo? É, pô. A gente vai mudar, então. Eu pensei que fosse um idioma. Pô, Deus arrumado, ele não é a favor porra nenhuma, não, viu? Até rir no meio pra ficar engraçado. Aí não tem como tirar do contexto. Vamos ver o que o Lula significa pra você. Quem que acha aqui? O Lula? Tá, eu cresci no governo Lula. Acho que é o cara mais criminoso que teve na história do país. Tirou 200 milhões de pessoas da pobreza. E... Esqueço mesmo aí. Essa é a brincadeira. Fez a transposição do Rio São Francisco. Volta aqui. É um puta de um bandido. É um cara que, de fato, pode estar na cadeia. Eu me manifestei contra ele e estaria novamente nas ruas. Tem que estar Lula na cadeia. A gente gritou muito na Avenida Paulista. Lula na cadeia. Lula livre. Inclusive, é um cara que, basicamente, salvou o país de 500 anos de atraso, né? E é um cara com canalha, né? O que se utilizou da fé dos pais pobres justamente pra se eleger, pra fazer o populismo barato dele e conseguir fazer mais de 20 universidades federais. Então, é... O que que é essa mina aí, ó? É o cara... É, olha só. Quem sabe faz ao vivo, galera. É brincadeira aí, ó. Eu fiz um falsão aqui. É, olha só.